O Coelhinho da Páscoa chegou aqui na Dair Motos e tem as melhores ofertas pra você! Na Coronel Procópio Gomes de Oliveira, esquina Cainácio Bastos, o Adair Motos dá com ofertas incríveis para esta Páscoa. Vale a pena vir amanhã na segunda-feira e aproveitar, Eduardo, bom dia! Bom dia, Fábio, exatamente. Estamos com ofertas imperdíveis, então não perca tempo. Vem fazer a melhor negociação que é aqui na Dair Motos, Fábio. É aqui na Dair Motos, a Dair Motos também que está comprando a sua motocicleta. Quer vender? Vem pra cá! Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você aqui na Dair Motos essa Honda CG150ES, é uma 2006 com partida elétrica por apenas R$ 3.999, só R$ 3.999. Agora, olha só essa Honda CGFan, é uma 125KS, o ano é 2011, está impecável por R$ 4.799. Só R$ 4.799, vale a pena, manda o WhatsApp agora que está na sua tela. E entre em contato neste momento com a equipe de vendas do Adair Motos para fechar as ofertas. Nós preparamos para você esta FAN 150ESD, é uma 2015 com partida elétrica, mais frego a disco de R$ 8.300, por apenas R$ 7.499. É muito barato comprar a moto aqui na Dair Motos, Eduardo. Exatamente, Fábio, nós temos condições especiais, então não perca tempo, vem fazer a melhor negociação que é aqui na Dair Motos, Fábio. Vamos no pulinho de novo? Coelhinho da Páscoa está aqui, vem pra cá! E aí Tchau.